Já conversamos tanto, já rimos de tantas coisas Lembrando do passado, achamos tudo tão engraçado Viramos madrugadas, amanhecemos juntos Agora pensa e para, que isso não é tudo Não vamos deixar pra depois, o depois tá mudando de nome Pra virar o agora sem medo, a coragem é o sobrenome Mas chega o momento que o olhar Já entrega o ouro dizendo que é hora de amar Vai batendo em nenhum nervoso Vai ficando vermelho seu rosto A gente foi feito com o outro Entrega o ouro Viramos madrugadas, amanhecemos juntos Agora pensa e para, que isso não é tudo Não vamos deixar pra depois, o depois tá mudando de nome Pra virar o agora sem medo, a coragem é o sobrenome Mas chega o momento que o olhar Já entrega o ouro dizendo que é hora de amar Vai batendo em nenhum nervoso Vai batendo em nenhum nervoso A gente foi feito um pro outro, entrega o louro Já conversamos tanto, já rimos de tantas coisas Lembrando do passado, achamos tudo tão engraçado Viramos madrugadas, amanhecemos juntos Agora pensa e para, que isso não é tudo Não vamos deixar pra depois, o depois tá mudando de nome Pra virar o agora sem medo, a coragem é o sobrenome Mas chega o momento que o olhar Já entrega o ouro dizendo que é hora de amar Vai batendo em mim um nervoso Vai ficando vermelho seu rosto A gente foi feito um pro outro, entrega o louro Chamando o louro Não vai ficar um pro outro, entrega o louro Comenta o louro Comenta o louro